Oi pessoal, tudo bem? Olha eu que mais uma vez trazendo um unboxing bem legal pra vocês, tá? Eu não sei o que tem ainda, vou pegar agora com a minha namorada, a box time de hoje e vamos ver o que tem dentro? Bora lá? Por favor, amore. Obrigado. Então a nossa box time, o que será que tem hoje, hein pessoal? Vamos ver o que tem? Olha, olha, olha. Lógico que não vai dar pra vocês verem, né pessoal? Não, não vai dar pra vocês verem. Mas nós vamos abrir. Vamos começar com esse daqui, ó. O que será, hein pessoal? O que será? Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui, galera. Olha isso daqui, pessoal. Olha essa cadeirinha. Que bonitinha. Uma cadeirinha. Vamos ver o que tem mais aqui. Mais uma cadeirinha. Mais uma cadeirinha lindíssima. Mais uma cadeirinha lindíssima. E temos também uma mesinha. Olha que bonito, pessoal. Ui! Olha, já quebrando tudo aqui, olha. Que bonitinho. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Olha que bonitinho. Vamos arrumar aqui. Tá bom aqui, amor? A posição? Tá assim. Tá legal? Então, ó, vou montar ela aqui. Vamos deixar ela aqui. Eu vou deixar assim, ó, pra não ficar na frente pra vocês, tá? E vamos ver o que tem mais aqui. O que tem isso, hein pessoal? Vamos ver o que tem isso. Peraí, deixa eu tirar a mesinha daqui. Talvez eu coloco de novo. Só pra gente conseguir ver mais próximo, tá? Peraí, deixa eu ver como é que abre aqui. Aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que bonitinho. Que bonitinho, pessoal. Olha isso. Olha que capricho. Ó, eu já abro isso daqui com vocês, tá? Só pra vocês verem melhor. Deixa eu já pegar o próximo aqui. Depois a gente monta na mesinha, tá bom? O que vocês acham que tem aqui? Deixa eu tirar a caixa. O que vocês acham que tem aqui? Será que é coisa de cozinha? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Pessoal, vocês não vão conseguir ver. Que bonitinho, que bonitinho. Peraí que eu já mostro pra vocês. E aqui... Nossa, pessoal. São pratinhos. Olha isso. São pratinhos. Só tem o kitzinho de pratinhos. E aqui são os talheres. Os talheres, deixa eu colocar na mesa agora. Vamos colocar aqui os pratinhos. Os pratinhos. Vamos deixar as cadeirinhas aqui. Não vou colocar pra não atrapalhar vocês. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou colocar dois aqui. E dois aqui pra ter espaço pros outros, tá? Acho que é pra trás, já que vocês já viram isso, ó. Mais pratinho. Olha que bonitinho. Olha. E é de... É de que, amor? Cerâmica. É de cerâmica, pessoal. Olha que legal. Não é de plástico. É de cerâmica. Os pratinhos. Olha isso aqui, ó. Pra xiclinhos. Olha. Que bonitinho. Olha isso. E olha as xiclinhas, pessoal. Eu tremo, tá, pessoal? Então... Talvez vai tremer um pouquinho. Mas eu vou tentar não derrubar, tá? Minha namorada é que é bom pra fazer essas coisas aqui. Porque ela não treme nada. Ó, então tem quatro pratinhos da xícara, tá? E quatro xícaras. Tudo quatro, pessoal. Quatro pratinhos brancos. Quatro desses aqui. Nem vou colocar o canequinho aqui. Vou deixar de lado. E olha isso aqui, pessoal. Olha essa jarrinha de suco. É jarrinha de suco, né? Suco ou leite. Suco ou leite. Olha que bonitinho. E esse daqui é de chá? Chaleira? Esse tem a capinha. É o de açúcar. Olha, pessoal. Que bonitinho. De açúcar. Olha que medo de derrubar. Vou deixar as pratinhas aqui. E, pra finalizar, olha que top esse daqui. Esse morce grandão. Chaleirinha de chá ou café. Café? Olha que bonito. Pessoal, tem a tampinha. Não sei se dá pra vocês verem aí no detalhe. Olha que coisa mais linda. O que vocês acharam, pessoal, disso? Agora, então, pessoal, ó, faltou isso daqui, ó. Olha isso daqui, ó. Olha o barulhinho. Vamos ver aqui. São esses daqui. Vamos lá, pessoal. Vou despejar na minha mão, que eles são tão miudinhos. Olha o barulhinho. Não sei se vocês conseguem. Olha isso, pessoal. Dá pra ver o barulhinho, aí? Uhum. Olha a colherzinha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá pra ver? Lindo. Que top, pessoal. Que coisa mais linda. Olha o tamanho disso daqui, ó. Vou tentar colocar aqui, ó. Olha a faquinha. Essa daqui é minha namorada, que tem que brincar disso daqui. Ela que vai contar historinhas pra vocês, viu, pessoal? A Dan que vai contar historinhas pra vocês. Vamos brincar de casinha aqui. Com a faquinha. Vou colocar uns verfinhos aqui, beleza? Aqui, aqui, ó. Deixa eu tirar. Deixa eu colocar isso mais pra trás. Aí eu coloco aqui na frente, ó. Uma colherzinha, ó. Só falta derrubar tudo isso daqui. Deixa eu colocar uma faquinha agora. Tem um verfinho, uma faquinha. Pessoal, o que é isso, né? Coisa mais linda. Imagina arrumar uma mesinha aqui, fazer comidinha. Olha o cara do chão aqui. Olha que coisa linda. Então, pra ficar mais bonitinho esse cenário, pessoal, deixa eu ver onde estão os discípulos. Vamos atacar, amor, hein? Ah, tá aqui. Olha, pessoal. Olha que coisinha mais fofa. Que eu abri no outro vídeo, né? Mas eu acho que vocês não conseguiram ver nos detalhes. Tá dando pra ver, gatinha? Tá. Olha que coisinha mais linda, pessoal. Dá pra vocês verem nos detalhes, olha. Ó, ele movimenta o pezinho também, ó. O pezinho, o bracinho, a cabecinha. Olha que coisa mais linda. Vou deixar eles de pé aqui, em cima da mesa. Olha que coisinha mais fofa. E olha a mamãezinha aqui, ó. A gente tá precisando de nome pra eles, viu? Se vocês quiserem deixar no comentário aqui, nomes que a gente pode dar pra essa folhinha, tá? Ó, a mesma coisa, ó. Olha o vestidinho dela. Eu não sei como que chama isso aqui. Como que chama? Bordicô, crochê ou babadinho? Não sei como que chama. Deixa aí nos comentários, quem souber. Tá bom? Olha que coisa mais fofa, gente. Tá dando pra ver, gatinha aí? Tá, sim. Olha que coisinha mais linda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa box time, tá? Essa daqui é a nossa box time. Sempre a gente vai trazer alguma coisa nova pra vocês que a gente vai abrir aqui surpresa pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem ver algum brinquedo, alguma coisinha que vocês acham legal, deixa nos comentários pra gente, que a gente tenta comprar ou se alguém quiser doar pra gente, né? Mandar pra gente abrir aqui. Vai ser muito legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo. Comente e compartilhe, tá? A gente vai deixar o link dessas coisinhas aqui na descrição do vídeo, tá? Então, quem quiser comprar, quem achou bonitinho e quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau! Tchau!